E o Conceição passa a jogar mais na frente, e é de lá que ele arrisca aos 11 minutos, pelo chute, 2 a 1 quando já dominávamos. O Conceição quem vem, pé direito, partiu, bateu direto, goooooooool, é do Brasil! O baixinho é muito rápido, Juninho lindo o lance, Flávio Conceição que gol! Que gol! Goooooool! É do Brasil! José Maria, bola na área, é agora, capricha que vai o segundo, rolou e o gol! O Brasil faz o segundo, aos 10 minutos cravados do primeiro tempo, Flávio Conceição num jogadaço do ataque. Passando o pedal marmo, chegou Flávio Conceição, pode até bater para o outro, é direito, bateu direto! Gol! Flávio Conceição, aos 27 do primeiro tempo, partiu a bomba de pé direito! Em campo a diplomacia termina, quando começa a luta pela vitória. O golaço de Flávio Conceição, aos 20 minutos, mostra quem manda no jogo. Um gol que merece ser revisto, com certeza. 14 minutos e Flávio Conceição repete o chute certeiro, 2 a 0 e mais um golaço. Procurou fazer sempre... Procurou fazer sempre...